Aí pessoal, muita gente me pergunta, Max, qual a melhor hora de fazer o guia cirúrgico? A resposta é simples, sempre. Cirurgia guiada me perguntam, quando é que eu vou usar cirurgia guiada? Sempre. Vou usar guia cirúrgico em todas as situações que eu tiver para instalação de implantes. Seja ela cirurgia aberta ou fechada. Vou deixar bem claro, cirurgia guiada não é cirurgia sem corte. Tem muita gente vendendo cirurgia guiada como cirurgia sem corte. E não é. Sim, a gente faz cirurgias sem cortes, mas não é a definição específica de cirurgia guiada. Beleza? Então toda vez que tiver um caso, a gente vai utilizar o guia cirúrgico. Caso unitário é o que eu mais uso. Eu uso, acho que hoje, 90% dos meus casos em consultórios são casos unitários. E eu uso o guia cirúrgico para caso unitário. Que para mim, na minha opinião e na minha experiência, são os casos mais difíceis que existem. Por incrível que pareça. Casos múltiplos também ajuda bastante. Então a gente consegue, vai melhorando cada vez mais os guias cirúrgicos. A nossa experiência durante a cirurgia guiada. E eu aconselho a fazer para todos os casos. Seja ele unitário, seja ele múltiplo. Essa é a minha dica para vocês.